No último episódio dessa série, nós finalizamos as configurações iniciais no Bling e agora chegou a hora de oficialmente botar a mão na massa, utilizando seus produtos. Seja bem-vindo ao quarto episódio da série Configurando o Bling do Zero. Episódio de hoje, cadastrando os produtos e criando categorias. Depois de ter criado a sua conta no Bling e com o meu pão da Buita e com as configurações iniciais, vamos começar criando as categorias. São grupos onde os clientes vão achar os produtos, tanto no seu site quanto no Marketplace. Nesse momento, você vai criar a categoria no sistema e nós vamos integrar com os canais de vendas que configuramos nos episódios anteriores. Abra as configurações, vá no módulo de cadastros e depois categorias de produtos. Clique em incluir categoria de produtos, digite o nome para ela e salve. Agora, selecione ela para a gente vincular a um canal de vendas. Você vai selecionar onde esse produto deve aparecer nesse canal. Se for no Marketplace, por exemplo, ele dá as opções e basta ir preenchendo até chegar no seu produto especificamente. Se for no site, é ainda mais fácil porque não precisa passar por tantas etapas até chegar no seu produto. Uma dica é que você veja outros anúncios para ver quais categorias o vendedor atribuiu aos produtos dele. Feito isso, vamos cadastrar os produtos. Depois, produtos e clique em incluir o novo cadastro. Preenche todas as informações que forem necessárias para você, para o seu site, para o Marketplace em questão. Esse cadastro vai se tornar um anúncio. E eu já ensinei a preencher detalhadamente cada um desses campos em um tutorial do meu canal no YouTube. É na última etapa que você coloca as variações do produto se você tiver como tamanho, cor ou gênero. Agora, com o menu lateral, adicione a categoria que foi criada no cadastro desse produto. Para transformar em anúncio, é só exportar para o canal de venda com apenas um clique. Você vai repetir isso por canal em todos os produtos que você quer exportar e pode exportar vários produtos de uma vez. E aí, o que você achou desse episódio? Eu estou te falando que é super fácil de configurar o Bling. No próximo episódio, nós vamos começar a controlar de uma vez por todas as vendas. Ative as notificações para não perder. Um beijo e fui!